Bom dia, queridos irmãos e irmãs, bons dias, bom dia. Estou muito feliz por visitar vocês nesta manhã. Não poderia estar no Paraguai sem estar aqui visitando vocês, nas suas terras, lugar onde vivem. Nós nos encontramos aqui nesta paróquia chamada Sagrada Família. E confesso que desde que pensei em visitar este lugar, venia pensando em a Sagrada Família. Eu me lembrava da Sagrada Família e pensando em vocês, quis fazer uma reflexão sobre a Sagrada Família. Ver os seus rostros, seus filhos, seus avós, ouvir as suas histórias e tudo o que fizesses aqui, para estar aqui, a luta que travais para ter uma vida digna, um teto. Tudo o que vocês fazem para superar a inclemência do tempo, as inundações dessas últimas semanas, tudo isso me faz recordar a família humilde de Belém. uma luta que não roubou o sorriso de vocês, a alegria, a esperança, uma peleja que não os impediu a solidariedade, e antes, pelo contrário, estimulou-os a fazê-los crescer. Quero me deter na presença de José e Maria em Belém. Eles tiveram que deixar a sua terra, os seus parentes, os seus amigos, tiveram que deixar o que lhes pertencia e deslocar-se para outra terra, uma terra onde não conheciam ninguém, onde não tinham casa nem família. Foi então que aquele jovem casal teve Jesus. Em tal contexto, numa gruta, preparada como puderam, este jovem casal nos deu de presente Jesus. estavam sozinhos numa terra estranha, os três. De repente, começaram a aparecer pastores, pessoas como eles, que tiveram de deixar o que possuíam a fim de obter melhores oportunidades familiares. Eles viviam sujeitos a inclemências de vários tipos. de inclemências. As inclemências. Quando se enteraram do nascimento de Jesus, quando ouviram falar do nascimento de Jesus, saíram ao seu encontro, deles se aproximaram. Fizeram-se próximos, vizinhos. De repente, tornaram-se a família de Maria e José, a família de Jesus. Acontece o mesmo quando Jesus aparece na nossa vida. Isto é, desperta a fé. A fé nos faz próximos, nos aproxima, nos aproxima da vida dos outros. A fé desperta o nosso compromisso. A fé desperta a nossa solidariedade. Uma virtude humana e cristã. que muitos, e que muitos, têm e temos que aprender. Uma atitude que muitos temos que aprender. O nascimento de Jesus desperta a nossa vida. Uma fé que não se faz solidariedade, é uma fé morta. É uma fé mentirosa. Sim, eu sou muito católico. Eu sou muito católico. Sim, eu sou muito católico. Vou à missa todos os domingos. Vou à missa todos os domingos. Diga-me, senhor, senhor. O que acontece já nos banhados? Ah, não sei. O que acontece aqui no banhado? Sei que há gente aí, mas não sei. Tem alguém por aí, mas eu não sei quem é. Por mais que vão à missa aos domingos, se não tiver um coração solidário e não sabem fazer o bem, então, isso se chama morte. Uma fé sem Cristo, uma fé sem Deus, é uma fé sem irmãos. É uma fé sem Deus, uma fé sem irmãos. Então vem esse ditado que espero recordá-lo bem, que pinta este problema de uma fé sem solidariedade. que pinta este problema de uma fé sem solidariedade. Um povo, um povo, um Deus sem povo, um Deus sem povo, um povo sem irmãos, um povo sem irmãos, um povo sem Jesus. Um povo sem Jesus. Essa é a fé sem solidariedade. Essa é a fé sem solidariedade. Deus se colocou em meio ao seu povo que ele elegeu para acompanhá-lo e veio para salvar esse povo. Deus se fez solidário com o seu povo. Jesus não teve nenhum problema de descer, de humilhar-se, abaixar-se, abaixar-se por essa solidariedade com essa solidariedade de irmão que nasce do amor que tem o seu pai e do amor que ele tem. Portanto, uma fé não é solidária ou está morta ou está doente. Não é a fé de Jesus. Como dizia, o primeiro a ser solidário foi o Senhor que escolheu viver entre nós, escolheu viver no nosso meio. e eu venho aqui como esses pastores que foram a Belém. me quero fazer próximo. Quero abençoar a fé de vocês. Quero abençoar suas mãos. Quero abençoar a vossa comunidade. Vim dar graças convosco porque a fé se fez esperança e é esperança que estimula o amor. A fé que desperta Jesus é uma fé com capacidade de sonhar o futuro e de lutar por ele no presente. Por isso mesmo, quero vos encorajar a continuar a ser missionários. A contagiar com a fé essas ruas, essas vielas. E que sejamos solidários entre nós. Fazendo-vos próximos especialmente dos mais jovens e dos idosos. Fazendo-vos apoio das jovens famílias e de quantos estão atravessando momentos difíceis. Quizás a mensagem mais forte que vocês podem dar afora esta fé solidária. O diabo quer que vocês briguem entre vocês porque assim divide e derrota vocês e vos rouba a fé. Solidaridade, irmãos, para defender a fé. Solidaridade, irmãos, para defender a fé. que essa fé solidária seja a mensagem para toda a cidade. Que essa fé solidária seja a mensagem para toda a cidade. Quero confiar as vossas famílias, a Sagrada Família, para que o seu exemplo, o seu testemunho, continue a ser a luz no caminho estímulo nos momentos difíceis e que nos dê a graça de um regalo e que sempre nos dê de presente e o peçamos juntos, todos, que a Sagrada Família nos regale pastores, que a Sagrada Família nos presenteie com pastores, padres, bispos, capazes de acompanhar, e estimular a vida e incentivar a vida das famílias. Capazes de fazer crescer essa fé solidária que nunca é vencida, que é invencível. nos invito a rezar juntos e lhe pido também que não se olviden de rezar por mim. A rezar juntos e peço que não se esqueçam de rezar por mim. Que rezemos juntos. Rezemos juntos.